E estamos de volta para o Need for Speed World e eu preciso ir para a garagem, vambora Nem começou a andar ainda, já tenho que mexer em coisas Na real mesmo, eu só quero ver uma parada aqui Quanto ao meu carro e a classe dele, cara, eu acho que esse aqui é classe B Deixa eu ver, não, classe A aqui, aqui embaixo é a classe dos carros Need for Speed World, voltou a ser popular esse Need for Speed aqui, mano Principalmente entre a galera que é inscrito aqui do meu canal Inclusive as lives que eu venho fazendo dele, lota de player, mano, impressionante isso E bem, deixa eu dar uma olhada, cara, essa Ferrari aqui Eu até dei uma modificada nela em live Eu não sei se ela está bonita ou se ela está feia, ela está estranha Porque ela tem coisa verde e vermelho, verde e vermelho são duas cores que não casam muito bem não Mas bem, eu não vou trocar de carro aqui não, também estou com um milhão e pouquinho Meta do vídeo de hoje, cara, farmar um pouquinho mais de grana e ganhar algumas conquistas, né, pô Eu não estou ganhando muita conquista não E bem, até tem a galera online aqui Pô, até eu chamar os inscritos para eles entrarem e participar e nessa hora ainda vai ser bem difícil Então vamos fazendo umas corridas, cara, para a gente farmar um pouquinho de grana E ó, tem a caça ao tesouro aqui Mas eu não vou fazer agora não, mas vamos começar com um sprintzinho aqui Eu vou tentar chamar um multijogador aqui, vamos ver se a galera entra Eu acho que não, porque a galera tem que saber, né, o que eu estou entrando aqui para conseguir entrar no meu lobby Quando a gente está online, fica muito mais fácil, né, eu falo qual é o sprint, a galera vem e entra junto comigo Como eu não estou online, né, estou fazendo live agora Eu vou ter que fazer no esquema de partida privada Tipo, aliás, espera aí, partida privada não No single player Ah, entrar, ó, já tem gente teleportando isso para cima de mim aqui Tá, a galera vem que eu estou on, eles vêm atrás agora Isso é muito da hora, mano É bom saber que esse Need for Speed aqui voltou a ser popular dentro da comunidade E vamos embora, pô, ó, escuta o ronco Cê é louco Rapaz, larguei perfeito, isso é muito difícil de acontecer O ronco da Ferrari também está da hora, hein E aqui não tem moscar muito não, mano Se você moscar, os caras passam por cima, ó Vou usar as trepes Eita Nitro Sai Cara, eu vou usar tudo que eu tiver Ah, essa curvinha é osso Ó, os caras estão usando o imã de tráfego em mim Beleza Ah, pegar atalho, né Nossa Tá Adoro essa parte aqui do Must Wanted, mano Vambora, vamos soltar um Nitro aqui Só por garantia Não Ó, porque tem que ter garantia, mano Ó Não, cara Bem, nem metade da corrida ainda, né Então tá de boa Vambora Ó, mas já começou insano aqui o vídeo, velho Cuidinha tá que tá agitada Nossa Passa por baixo Vambora Eu vou usar o imã dos caras Ajuda nós aí, imã Nossa, mas vai Vai me dar trabalho mesmo Cara, esse efeito do Nitro tá muito bom, cara Tá bem Asphalt Galera que joga Asphalt aí, tá ligado Como é que é o efeito de Nitro lá E aqui do World Tá muito parecido, mano Você é louco Vambora Pô, vai valer muita grana esse evento aqui, cara Por isso que é bom ganhar Porque é um evento grande Geralmente os eventos Ui, os eventos grandes valem bastante dinheiro E o servidor, mano Ele é sempre atualizado, tá Então, tipo assim Desde que eu comecei a jogar pra agora O cara colou em mim O servidor tá muito mais bem otimizado, tá Opa O servidor tá mais bem otimizado Tá mais gostoso jogar online Inclusive, entre no meu Discord Vai estar aí na descrição E participem, mano Nós vamos acabar criando uma comunidade bem grande Aqui do Need for Speed World Se tudo continuar andando do jeito que tá Né, rapaziada Vamos ver Aqui já tem duas conquistinhas aqui pra pegar Nossa, 13 mil Que muxo Tá, né Bora E em breve vou marcar vídeo com vocês Pessoal, vocês vão poder participar da gravação dos vídeos Eu sei que eu não chamei Acabei não avisando que eu ia gravar esse Mas é que é muito tarde, né, pessoal Então, tipo Quando é tarde demais, assim Fica complicado Epa, deu uma alagada Olha os caras vindo Mano, os caras vêm com Ódio no coração Atrás de nós Vamos vazar Sai fora Nossa Vocês tão vendo? Tão vendo o que eu tô falando? Eles pegaram atalho ou não Me lasquei, véi Usa tudo Usa tudo que eu tenho Caraca, eu caí pra último, mano Nossa E nem a gente faz speed world É isso aqui, ó É busão voando Caminhoneta voando NPC voando Os caras batendo em todo mundo Que eles acham pela frente É uma loucura, cara E é uma das partes mais legais, né Pô, o jogo acaba ficando bem mais divertido de jogar E ó que aqui eu tô Tipo, no modo campanha Não tô jogando online Deixa eu usar o ímã nos cards de novo Alguma coisa vai ter que adiantar, né, mano? Vê se pelo menos eu alcanço alguns deles Fui pra sexto São quantas voltas? Cara, quatro voltas, mano Dá pra alcançar tranquilo Eu só não posso perder os atalhos Ó, alcancei alguns aqui Beleza, fui pra quinto Por que que eu falo ainda? Sai, sai daí, doido Vou usar a ímã também, pô Tá todo mundo usando Vou usar também Cara, tá todo mundo meio junto aqui Então os caras tão Cara, lagou de novo E eu não peguei o atalho de novo Vou ter que pegar o pra direita aqui, ó Na próxima volta Se eu não pegar esse atalho certo, cara Não vai adiantar nada Eu não vou conseguir correr junto aí E quando eu dou sorte dos caras baterem Eu vou e bato junto Show de bola Bora, Ferrari E quantos carros, mano? Teve uma galera que me perguntou Falou, Hardy, quantos carros tem No Need for Speed World? Pessoal, é meio que não tem como saber Quantos carros tem nisso aqui, não Eu não cheguei a contar Quantas montadoras Quantas marcas tem aqui Mas, mano, é muito carro, tá? Isso eu garanto pra vocês É uma pancada de carro Galera que gosta de jogar Opa Rapaz, essa foi bonita, hein? Galera que gosta de jogar Com bastante carro aí Esses joguinhos de corrida Com bastante opções de carro Essa aqui é uma pedida da boa, mano Aqui tem muito carro, tá? Tem muito carro mesmo E todos customizáveis, mano Você pode mexer em todos Sério, caminhão Caraca, eu caí pra sétimo, cara Em vez de eu alcançar Os caras estão me perdendo mais na corrida Mas, calma, tá na terceira Tem essa e mais uma volta Ainda dá pra recuperar alguma coisa Vai, moço Me mostra aqui onde que é aquele atalho Acho que é pra esquerda aqui, né? É Cara, esse atalhinho aqui Me quebrou a corrida inteira Péssimo nitro Na hora errada Caraca Desculpa aí, caminhãozinho Caraca, o coelho segue aqui, correndo Tá meio... Tá equilibrado aqui, ainda bem, né? Vou usar tudo que eu tenho de novo De power up E eu vou guardar um nitrinho agora Pra uma reta Acho que é mais ou menos aqui, né? E já vou usar o imã nos caras Não tem que ficar segurando power up, não Vou gastar mesmo Eu tenho grana pra comprar power up Depois, na hora que acabar É só ir lá e repor na lojinha Então é nóis Sai fora quando a gente segue Aí é apelação, né? Última volta, mano Ou eu faço alguma coisa nessa volta aqui Ou é F Eu sei que eu vou ganhar uma grana igual Mas... Poxa Em último não, né? Nem penúltimo Vamos tentar chegar um pouquinho mais pra frente Aí Sai da frente, doido Caraca, alcancei uma galera aqui agora Imã neles O imã de tráfico Pra quem nunca jogou Ele serve pra que Tipo, os carros NPC tráfico Que estão na rua Quando os caras aqui Tão chegando perto deles Os carros meio que Dão uma jogadinha pra cima Pra atrapalhar os caras Pra os caras bater e tal Dá mais certo contra os players, mano Contra os boots Os boots já são meio ninja Sai fora Ah, cara Eu não acredito Que tinha mais quatro carros na minha frente Eu não vou conseguir alcançar eles Ah, veio com ele e segue ainda Da apelação Preciso do nitro agora Não dá mais tempo de nada também Fui pra quarto? What? Sai daí, doido Não Vai passar não Vai passar não Não vai passar não Não, não, não Cara, não foi o ideal Mas aí eu cheguei em quarto Eu tava em sétimo, velho Vamos ver quanto que deu de graninha 29 mil Tá bom E 12 pau de recompensa, mano Tá filé Caraca, não Que perfeito agora Aí fica bem mais suave Opa Agora eu vi esse atalho cedo, hein Sai pra lá Sai da minha frente agora Você vê como os caras são sujos, cara Porque não tem muito jeito, mano Ou você joga Joga que nem os caras Ou você se lasca Ah, essa parte aqui é do carbon Mano Eu detesto esse lado aqui da cidade Se você nunca viu ou não lembra O Need for Speed World ele é ambientado em duas cidades Em Rockport e a cidade do carbon Que eu não lembro o nome É a cidade do Must Wanted e do carbon É isso Essa parte do carbon Eu, cara, não curto muito andar aqui, não Sai da frente Tá, fui pra segundo, mano Cadê o primeiro? Tá bem lá na frente Vamos lá Vamos ter que acelerar bastante aqui pra alcançar A corrida Não é tão longa Mas não é tão curta também, não É um mediano Ó Ele foi ele que bateu ali atrás Ou foi o NPC Fiquei na dúvida Usar o ímã Deus, eu vou saber mais ou menos onde ele tá Ali, ó Tá ali na frente Pegando atalho aqui Ainda bem, cara Que eu usei o ímã Eu acabei vendo esse atalho Não ia ver, não Olha ele aí Vou te buscar Vou te buscar Vou te buscar Cuidar com os... Olha só Nossa senhora Do nada os caras apareceram Sai Sai, véi Vocês tão me atrapalhando, cara Isso é a parte ruim, cara Ó Mais um atalhinho aqui Eu perdi aquele mesmo atalho Naquela corrida Que me lascou antes E lá vai esse atalho Me lascar mais uma vez, cara Sai da frente Oitenta e sete por cento Mano, tem que carregar esse litro logo Esse litrinho logo Sai pra lá Beleza? Garantia Tem que usar, cara Porque, tipo, do nada Às vezes brotam os caras ali Vem, batem, te capotam Eles não tão nem aí, não Tá Treze mil Cartinha, beleza Doze mil Tá Eita Escutou um barulho de batida Atrás de mim aqui, mano Olha os caras chegando Provavelmente Eu queria dar um pulinho Lá no abrigo, cara Dar uma olhada nos carros Eu tenho vários carros aqui, pessoal Inclusive De classe Eu acho que eu tô com quase todos Deixa eu ver aqui Trocar de carro Eu tenho esse Nissanzinho aqui Meio muxo Uno Se liga o meu não, mano O não de cria, ó Cê é louco É baixadão Neon, mano Cara, uno Baianaço 240SX 240SX Tá bonitão, ó Esse aqui tá filé Uma galardão Essa aqui Esse é meu carro favorito Pra correr aqui, cara Essa Lamborghini galarda é massa demais E a Ferrari Califórnia Cara, essa Ferrari Califórnia Da galera que me indicou Mano, acho que não tem melhor Realmente na classe A Não tem melhor que a Ferrari, não E de classe B também Pra mim não tem melhor Que a Lamborghini de classe B E outra coisa Eu já vou avisar agora Quando eu comecei a jogar Eu não sabia disso Mas tipo, por exemplo Cada carro tem a classe E cada, ó Tá vendo que tem a numeraçãozinha ali, ó Mano, cada classe Vai até certo ponto Tipo, classe E é B Vai até 599 600 pra cima Já sobe de classe Então sempre tunando Até o próximo do limite Pra que você sempre tenha Um bom carro E um bom desempenho Fechou? Próximo vídeo Nós vamos jogar Com a Lamborghini Galardo E enfim Vamos explorar mais A Unified Speed World Que tá muito da hora Convidando todo mundo aí Pra jogar com a gente Do servidor World United Fechou? É nóis, rapaziada Tamo junto